Precisamos dar um tempo pra nós dois Desse jeito não dá mais pra suportar Vai ser melhor pra mim e pra você também Vamos dar um tempo pra nós dois, meu bem Meu bem, meu bem Toda noite antes de sair Escuta um rock pra descontrair Você reclama e pede pra baixar o som Parece que nem liga pra mim, coração Sazão, sazão Mas por incrível que pareça Você não sai da minha cabeça Não importa o que aconteça Parece filme de cowboy Precisamos dar um tempo pra nós dois Desse jeito não dá mais pra suportar Vai ser melhor pra mim e pra você também Vamos dar um tempo pra nós dois, meu bem Meu bem, meu bem Toda noite antes de sair Escuta um rock pra descontrair Você reclama e pede pra baixar o som Parece que nem liga pra mim, coração Sazão, sazão Mas por incrível que pareça Você não sai da minha cabeça Não importa o que aconteça Parece filme de cowboy Calvo, 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 calvo Legenda Adriana Zanotto